Ato implementa o projeto plano mestre para saneamento no Drainazen e o município de Lili, equipa integrada, unidade de compostos do município de Lili, Ministério Interior, Ministério da Agricultura, Ministério de Obras Públicas, terras na propriedade, inclui o Ministério Seluc, e a segunda semana deem, a sensibilização da autoridade local na comunidade quando o impacto de implementação do projeto refere. Diretor-geral Água no Saneamento, Gustavo da Cruz Atete, que o governo implementa o projeto, se for indemnização da comunidade, não é afetado. E a parte do CELUC, diretora-geral Proteção Civil, Ismail Barco, é o seu direito de implementação. A igoricera, a igoricera, a igoricera, a igoricera se identifica. Tipo, a igoricera também é a categoria de agropecuária. A idaneca, a cidade se há. E idaneca, quando identificam a ONU, o governo, pronto, o cedo é a ONU, amamuco, atem e tene a, a companhia se é a implementação. E a parte selo que o diretor-geral de proteção civil Ismael Babu considera o projeto importante a fortidignidade dele no da capital timor-leste, também a comunidade que coopera a sua comunidade e não é afetada. Mas a autoridade local posto-administrativo Cristo Rei preocupa com a sensibilização, também a autoridade local será o que está andando para o governo da comunidade e não é afetada o projeto. E a autoridade localiza o governo da comunidade e não é afetada. Entretanto, equipa integrada a la una sensibilização e a posto administrativo na infeto, Dona Leixo, no remata e a posto administrativo Cristo Rei, com a implementação do projeto Né, no Twitter Plano e a laura do anulio ressignito fulangosto de Né, governo se hala o lançamento do projeto de ferro e a salão Hotel Novo Turismo. Abraão Amaral, Dilma Suzete, ZMN.